No mercado central, a gente vê criança trabalhando até nos pontos de ônibus, vendendo balas. É verdade, então a gente ainda tem muito que lutar contra isso. O vereador Darlan disse uma coisa interessante, lavar uma louça em casa não é trabalho infantil não, arrumar a cama também não é, dobrar a sua rede também não é. É até uma forma de você se educar cada vez mais, você levantar ceguinho. Arrumar a sua cama, ajudar a mamãe a lavar aquela louça do almoço. As minhas filhas até hoje ajudam, as duas que ainda moram comigo, já são maiores de idade, mas desde pequenas ajudavam em tudo. Mas uma coisa é ajudar a mamãe, a outra coisa é ganhar dinheiro com isso. É muito diferente. E a Cátia falou algo importante. Imagina, a criança que ganha 20 reais varrendo um quintal e ela se achar fácil ganhar 50, levando um pacote que ela não sabe nem o que é, para outra pessoa, é claro que ela vai querer ganhar esses 50. E aí entra a ação da família. Aí nesse momento a família tem que se responsabilizar. Por como foi que você ganhou esses 50? Com o que você ganhou 50 reais? Porque às vezes a mãe fica tão feliz da criança chegar com 50 reais, ela está tão necessitada, Cátia, que ela nem quer saber como foi que conseguiu. Porque ela ficou feliz, porque estão passando necessidade. Então, nós como mães e pais, a gente tem que ter essa forma de tratar o filho. A filha, né? Foi fazer o quê? Ganhou o quê? Por que ganhou esse dinheiro? Ah, foi um amigo meu que me deu na escola. Não sei. Ah, foi um rapaz lá na quitanda do bairro que me deu esse dinheiro. Por quê? Meus pais me ensinaram que a gente não podia receber nada de estranhos. Meus pais diziam isso quando eu era pequena. Eu era muito na quitanda, né? E eles diziam assim, ele dizia assim, vai na quitanda, mas não aceite nada de ninguém. Você vai comprar isso e volte com isso apenas. Não era para eu me voltar com o que ele pediu e mais um chiclete, não. Era para voltar só com o que ele disse que era para fazer. Então, nós ainda temos que ajudar a educar as crianças. Esses 37 projetos, professores e professoras da educação, têm a grata satisfação de ter feito uma adesão no Ministério Público do Trabalho. A doutora Virgínia nos procurou, foi esse Delci. Claro que procurou outros municípios também, mas Caxias imediatamente, através da professora Delci, a quem eu peço uma salva de palmas por estar fazendo esse grande trabalho. E todos os projetos, a gente pediu. Vamos elaborar o projeto, vamos fazer isso, vamos entrar com a adesão, vamos ver se a gente consegue. E Caxias conseguiu, o projeto ficou muito bem feito e conseguimos que o Ministério Público estivesse conosco. Eles, inclusive, gente, eles lançaram duas cartilhas cartilhas, que as crianças puderam ler essas cartilhas durante o projeto para poder criar esses textos, esses desenhos, contos e poesias. Eles lançaram cartilha do primeiro ao quinto e no sexto tomou, não é isso, professora? São duas cartilhas que depois vocês, crianças, vão tornar a receber, não é isso? Agora, já vem aqui com outras coisinhas para você, não vem só a cartilha, porque agora vocês são escritores também, não é verdade? Um projeto maravilhoso que qualquer secretaria de educação, qualquer secretária, qualquer professora ou professor que inicie um trabalho como esse de leitura e escrita já está valendo, principalmente depois de dois anos longos de pandemia, onde as nossas aulas foram praticamente online e remotas. A gente quase nem via as crianças na escola. A gente estava morrendo de medo também de pegar a Covid. A gente até pegou a Covid, muitos pegou a Covid, eu não peguei, graças a Deus. Mas muita gente pegou e, graças a Deus, se curou. Outros não conseguiram. Então, depois desses dois longos anos, que atrapalharam muito a educação da nossa cidade, do Maranhão, do Brasil e do mundo, porque os cientistas o que dizem para a gente é em dez anos nós não vamos conseguir salvaguardar dois. Então, nós ainda precisamos trabalhar muito com leitura e escrita. Kiara, talvez esse projeto do MPT, com toda certeza, vendo como o Brasil sofreu com essa pandemia, lançou um projeto também literário, também de produção, desde produção e desenhos. Isso, para mim, é a certeza de que nós, por mais dificuldade que tenhamos, por mais limite que tenhamos, o Brasil ainda pensa, sim, a educação com prioridade.